Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a mais um trabalho, que Deus abençoe a mim, a minha filha, a minha família, a todos vocês, aos meus amigos, meus inscritos, meus não inscritos, enfim, Deus abençoe a todos nós. Quero pedir também que vocês sejam todos bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, que vocês se inscrevam, deixem seus likes, comentem e compartilhem, se for possível, com amigos, com parentes, enfim, ajude o canal Muda Guimar crescer, bom? Muito obrigada. Então, meus amigos, eu estou aqui hoje para falar do canal, né? O meu assunto tem sido o canal, graças a Deus, meu e o meu filho, né? Quero agradecer pelo prestígio do canal, dos vídeos que a gente está pondo no canal, né? O meu, o Felipe, meu filho, estão sendo muito bem vistos, muito bem comentados, graças a Deus. E tem uns amigas aí, uns amigos meus, que nossos, né? Em geral, que estão reclamando, eu também perdi horas, estão reclamando que as horas caiu, que as rios caiu. Sabe, meus amigos, eu descobri uma coisa muito interessante, aliás, eu acho que todos nós, a maioria, ou pelo menos, todos nós, ou pelo menos a maioria, né? Já sabemos disso, né? Ó, a hora caiu, as rios caem, os escritos caem, o que mais caiu é os escritos, né? Os escritos caem, todo mundo já sabe, né? Troca de escrito não é aceitado na plataforma, é... Você tem que... Sabe uma coisa que seria bom se nós tivéssemos uma conta segundária? Para quando a gente está lá nas lives, a gente abraçar com aquela conta e deixar os comentários e depois que passasse dois dias, você ir lá e abraçar o seu amigo com a conta oficial do canal. Que sabe por quê, meus amigos? Porque eu já prestei atenção e eu já percebi que não dá para você abraçar com as duas contas ao mesmo tempo. Os escritos caem absurdamente. Isso é uma coisa que eu já testei e já comprovei e se vocês fizerem, vocês vão ver que também é real. Tem... Tem outro detalhe também. Essas pessoas... Eu já falei disso e vou falar mais uma vez. Essas pessoas que chegam e falam, eu tenho... Se inscreva... Me abraço que eu tenho cinco, seis abraços para vocês agora. Meus amigos, isso não é aceitável com a plataforma. A disciplina deles lá dentro, o sistema tem uma memória inteligente lá dentro. Não sei como que funciona. Tipo, meu filho fala que é tipo uns robôs que eles analisam e ensinam na mesma hora. Agora, se a pessoa escrever e assistir os vídeos, beleza. Mas não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, a pessoa vai lá, se inscreve, deixa o joinha e pronto. Não adianta. Não adianta. Eu estou fugindo dessas pessoas que falam, eu tenho quatro, cinco abraços agora. Porque uma vez eu ganhei seis abraços de uma vez. Só que no dia seguinte eu perdi quatorze abraços. Isso para mim não compensa. Isso para mim não é vantagem. O que eu estou fazendo? Agora eu estou me inscrevendo nos amigos com a minha conta. Eu estou usando a conta do meu filho. A minha conta de apoio para eu poder se inscrever nas lives. O que eu faço? Eu me inscrevo, deixo a mensagem. Deixo lá o comentário. Te abracei com a conta de apoio, a conta do meu filho. No dia seguinte eu vou lá, já estou com o nome da pessoa anotada. Vou lá e me inscrevo com a conta do canal. Porque senão, não adianta. A gente vai ficar patinando, patinando e não vai sair do lugar. Se a gente não prestar atenção, não anda. Tem um amigo. Eu entrei para esse vídeo para fazer esse conteúdo hoje só para falar de umas coisas. Mas como eu falo muito nos meus filhos mesmo, já estou falando de outra coisa. Mas enfim. Tem um amigo que... Um não. Eu tenho vários amigos que estão falando nos comentários. Que as horas estão caindo. Que as rios estão caindo. Eu também perdi rios esses dias. Eu achei até estranho. Falei, nossa filho, estava com tanto. Agora está com menos. Não é aquela coisa absurda. Mas é algumas rios. A gente percebe. O que acontece. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior. Que eu não me lembro qual. Que tem vários vídeos. Que é assim. Tem um amigo essa semana que falou para mim no comentário. Falou. Eu já estou com... Com mil e cacetada de inscrito. E com quatro mil horas e cacetada de... Por cidade assistida. Por que eu não sou monetizada? Tem que esperar. À vez dos tatrões. Né, meu amigo? Tem que esperar. E o que acontece é o seguinte também. Tem uma disciplina deles lá. Que enquanto não for avaliado. Quando for analisado os vídeos. As views. Eles avaliam as views. Os minutos assistidos. Tem... Tem views que... Tipo assim. Se a gente apertou ali uma vez. Ela vai estar ali. Mas para eles não vai valer. Porque é... É... É umas views que não contabiliza lá para eles. Nossa. É uma disciplina muito complicada. Muito. Esses dias o amigo jacaré. Eu vou falar o nome do amigo jacaré. Porque ele curte meus vídeos. Eu curto dele. Então a gente tem... É... Uma amizade assim. Que dá para comentar. Ele comenta do meu comentário. Ele diz que tem os negócios das views. Tem. Realmente tem. As views. E eles analisam tudo. E também o que acontece. Por que que as horas caem? Horas. Views. Caem. É assim. O meu canal. Ele completou um ano. Em... No dia 14 de julho. Para a plataforma. Minha gente. O que conta. É os 12 meses. É do 12 para trás. Quando completar o décimo, terceiro mês. No caso é os 13 meses. Eles... O primeiro mês não conta mais para eles. Não conta. Aquele lá já não existe mais. Se você tiver um conteúdo lá de... Que gerou para você minutos. Gerou 10 mil views. Não conta para eles. Não vai contar. Então vai iluminando. Não sei se vocês entendem. O meu filho. Ele já tinha me dito isso. Desde quando a gente criou o canal. Só que eu pesquiso. Eu fiz uma pesquisa sobre isso. O que acontece. Vocês sabem disso. Vocês devem saber disso. Por que a gente que está aqui dentro. A gente tem que... Se não sabe. Vai ter que saber. Por que. Uma vez um amigo. Estava desesperado. Que o canal ia completar 12 meses. E ele achava que o... Que o canal ia ser excluído. Ia ser eliminado. Enfim. Eu falava. Na época de maior esforço. Maior apoio. Comentei. Falei. Lá. Falei. Falei. Meu amigo. O que acontece. É o seguinte. Você completou os 12 meses. Beleza. Se monetizou o canal. Beleza. Mas se não monetizou. Eles vão começar. Se passar mais um mês. Eles não vão contar. 13 meses. Eles vão contar 12 meses. É desse mês. É do 12 para trás. O primeiro mês. Se completar o 13º mês. O primeiro mês. Vai ser eliminado. E os vídeos. E as views. E a hora daquele mês. Vai ser eliminado também. Então. Meus amigos. Minhas amigas. Aí está a questão. Dos minutos. Das horas. Das views. De nosso vídeo. De nosso canal. Diminuir. Vocês pesquisem sobre isso. Para vocês verem como é interessante. E como é difícil. Gente. Não dependemos só de mil. A gente não depende só de mil inscritos. E de quatro mil horas. Para monetizar o nosso canal. Nossa. Meu Deus. Eu tenho conhecido. Que estava com seis mil inscritos. Estava com mais de quatro. Verão já umas quatro mil e quinhentas horas. Eu tenho amigas. Não é daqui. É de outro estado. Parente de amigas que está com isso. E não consegue se monetizar. Porque existe várias outras. Vários requisitos que a plataforma exige. Então. O que eu falo para vocês. Meus amigos. Pesquise. A Patrícia. A Patrícia Mello. Ela falou em comentário. Que as horas dela caem. Tá certo. A gente assiste os vídeos. Eu assisto os vídeos. Eu vou lá nos comentários. Vou nos vídeos. Eu assisto. Quando o vídeo é muito longo. Eu não assisto todo. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu assisto. Porque ninguém consegue assistir. Eu tenho quinhentos e poucos. Pessoas que vídeos veem com o meu telefone. Vem com o meu canal. Eu não dou conta de assistir. Eu não tenho quem pagar para assistir para mim. Pessoas famosas. Pessoas ricas. Pessoas com dinheiro. Tem. Paga. Pega o telefone. Seu trabalho. Eu vou pagar tanto para você comentar. Para você assistir. Existe isso. Vocês sabem que existe. Mas não adianta a pessoa falar. A pessoa ter lá duas, três, quatro, dez mil amigos e falar. Eu assisto todo. Não assiste gente. Não existe. Eu não sei quem pague. Lá nem a dúzia de pessoas. Mas o que acontece é assim. Como eu sempre falo. Eu pego aquelas pessoas que comentam no meu vídeo. No vídeo do meu filho. As pessoas que estão me prestigiando. Que estão me apoiando. Eu vou assistir o trabalho deles. Porque como vocês me seguem. Vocês sabem que eu não tenho muito. Os comentários é 60, é 70. Não passa de ser. Então eu posso visitar esses amigos. Quando o vídeo é cumprido. Eu não vou assistir tudo. E se eu. E se for pessoa que está comigo ali no dia a dia. Como vários nomes que eu já citei em vídeos anteriores. Eu vou estar lavando uma louça. Estar fazendo uma comida. Eu vou deixar o vídeo rolando lá. E vou. Eu já comentei. Entende? É assim que eu faço. Mas a pessoa falar. Eu assisto todos os vídeos dos meus amigos. Não seja hipócrita. Não seja mentirosa. Porque isso aí não existe. Existe sim. A gente apoiar aqueles que estão nos apoiando. Existe amigos que estão esquecidos. Eu mesma. Tem pessoas que estavam comigo ali direto. Todo dia. Deve ter crescido um pouco mais. Então me esqueceu. Concordo. Tá certo. Não tem como visitar todo mundo. Não vou dizer lá de vez em quando. Dar uma visitada. Dar uma assistida. Enfim. Mas o que eu vi mesmo falar aqui hoje. É sobre as horas. As quedas de horas. O que acontece minha gente. Você, Patrícia. E outros amigos aí. Que eu não lembro o nome agora. Que já falaram pra mim. Que as horas caiu. Que as ruas caiu. Enfim. Caiu. Caiu por esse motivo. Se você completou um ano de canal. Eles não contabiliza. Treze meses. Eles contabilizam só doze meses. Pesquise sobre isso. Que vocês vão ver o que eu tô falando. Faz sentido. O primeiro mês. Se você tiver o melhor vídeo. Se tiver lá com dez mil views. Com dez horas. Vai perder. Vai perder. Se o canal ainda não tiver amortizado. É assim que funciona. Enfim. Eu quis falar hoje disso. Desse assunto. Porque é uma coisa bem importante pra gente. Eu também fico triste. Um dia desse eu entrei no meu canal. Tava lá. A quantidade de views. Daqui a pouco eu entrei. Tava menos. Então significa que. Eu não sei qual motivo. Tem um certo tipo de views. Que não é contabilizado lá na plataforma. Ela fica lá pra nós. As mais 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 vão lá. E eles vão eliminar. Eu não tenho que reclamar. Das minhas horas. Tá bem. Graças a Deus. As minhas views também. Então. Não sei como vai ser. Como o canal for amortizado. Porque. Dizem que. Quando eu amortizado. Várias coisas. É avaliado. Várias coisas. Eles excluem. O que eles não querem. Enfim. É uma dificuldade. Só Deus na causa. Meus amigos. Tá bom. Então. Eu quero que vocês. Pesquise. Às vezes. Sabe gente. Nós temos que tirar um tempinho. Para pesquisar. Sobre o nosso trabalho. Senão a gente não vai sair do lugar. Eu não tenho muito tempo. Para pesquisar. Às vezes. Eu sento. Eu entro lá no Google. Eu entro na plataforma. Mesmo. Eu vou lá em colégio. Já estão lá há anos. Com experiência. E vejo o porquê. Do que isso está acontecendo. Então. Essa semana. O amigo. Eu não lembro o nome dele. O canal dele. Ele mexe lá. Com moedas. Com dinheiro. Ele falou. Estou já com tanto de escrito. Tanto de horas. Ele falou. Está lá no comentário. O vídeo meu. Eu respondi mais ou menos isso. Que eu estou falando para ele. Existem várias disciplinas dele. Vários. Coisas lá. Que eles avaliam. Que eles excluem. Enquanto não tiver do jeitinho que eles querem. Porque o que acontece. A plataforma. O forte deles. É a publicidade. E uma coisa que eu achava também. Que fosse válido. Não é. É os. Se você assistir meia hora de comercial. Enquanto o seu canal não for monetizar. Cada meia hora é perdida. Porque não contabiliza em horas. Eu não entendo por que. Gente. A minha luz deu uma piscada. Se dá interferência no vídeo. É porque ela acha que está querendo queimar. Impressionante. Até ela não aconteceu o tempo certo. Mas enfim. É disso que eu quis falar hoje. É desse negócio das quedas de horas. Porque não é só escrito que a gente perde. A gente perde também horas. A gente perde views. E enfim. É isso. É tudo difícil. Minha gente. Pessoas que entraram na plataforma achando. E tem mais. Depois que o canal é monetizado. Você ainda se prepare. Que não é na hora. Que você vai pegar seus pagamentos. Não viu. Tem uma certa dificuldade para você gerar dinheiro ali. Meus amigos que só Deus na causa. Por nós. Tá? Mas que vocês fiquem todos com Deus. E até mais. Ó. Um beijo para vocês. Do coração de todos. E cuide da vida de vocês. Vamos cuidar de nossa vida. Porque nossas vidas são o nosso bem maior. Né? E ela é muito frágil. A gente pensa que ela é forte. Não é frágil demais. Tá? Veja. Até mais. Tchau.